Música Pesquisa internacional reforça a importância da lei proposta pelo presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade, que criou o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas. Um estudo realizado por um grupo internacional de cientistas especializados em assuntos climáticos atesta que a seca histórica que assolou a região amazônica em 2023 teve como principal origem a mudança climática causada pela atividade humana. Os dados da pesquisa confirmam a importância da lei que entrou em vigor em outubro do ano passado, pontuando as diretrizes gerais para a elaboração do plano. A lei do deputado Roberto Cidade tem o objetivo de implementar iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico diante dos efeitos dos períodos de chuva, enchente e vazante dos rios amazônicos. Entre as ações efetivas da lei estão a gestão e redução do risco climático, identificação de áreas vulneráveis, o fortalecimento do setor agrícola, a criação de instrumentos econômicos, financeiros, socioambientais e de infraestrutura e o alinhamento de ações do Estado e do município. O plano prevê também a cooperação nacional e internacional em diversas áreas de atuação.